Um jovem que acabou de completar 18 anos de idade foi preso nesta terça-feira com 3.350 trouxinhas de drogas. Essa situação aconteceu na rua São Luís, do bairro Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus. Segundo informações dos policiais da Força Tática, eles receberam uma denúncia anônima de que esse jovem estaria ali pela rua São Luís com todos esses entorpecentes. Os policiais foram até aquela localização e já encontraram o jovem em atitude suspeita. Nesse exato momento, durante a abordagem, a revista pessoal foi encontrada com ele os 3.350 entorpecentes, supostamente oxi e cocaína. Diante de toda a situação, foi dado voz de prisão em flagrante para esse jovem, juntamente com todo o material apreendido, foi apresentado no primeiro distrito integrado de polícia. De acordo com informações da polícia, esse jovem, quando era menor de idade, já tinha passagem pela polícia pelo mesmo crime. Agora, ele permanece à disposição da justiça.